E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. E nós vamos falar hoje de quem? De zumbis. Do designer Pierre Waltz, lançado no Brasil pela Mandala Jogos. Como ele é um livro-jogo, é só pra um jogador. E esse aqui é um pouco mais demorado que o Captive, vai levar quase uma hora de partida ou mais. E a mecânica é como se ele fosse um RPG, um livro-jogo. O zumbi é a segunda HQ da coleção que a Mandala tá trazendo pro Brasil. O primeiro foi o Captive. E a ideia deles qual é? É uma HQ, uma graphic novel, aonde é como se fosse um livro-jogo, onde conta uma história e você tem que prestar atenção na cena e navegar pela HQ, seguindo as regras que ele descreve no jogo. E qual é a pegada dessa edição? Como o nome diz, é zumbis. Então tu já pode imaginar, é um apocalipse zumbi. Só que qual é o bacana dessa história? A história começa no metrô, aonde dentro de um vagão começa a rolar moto-muto. Aí quando você vai ver, tá tendo um ataque zumbi. Aí acontecem algumas coisas que eu vou deixar você ler o livro pra você poder ver qual é. E você tem que decidir no momento se você vai jogar com o personagem humano ou com o personagem zumbi. Quando eu vi essa parte eu achei maneiríssimo, porque no Captive você é um personagem só. Mas no zumbi você pode escolher dois caminhos a seguir. Logo depois da introdução você já dá de cara com as regras. Se você for jogar com um ser humano que é a Judy, você vai ter essas regras aqui. E se você escolher jogar com um zumbi que vai ser o bem, você tem aqui as regras dele. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei disso aqui. A qualidade do material tá bem bacana. A capa é dura, as folhas são bem legais. Só que eu já vou avisando pra galera. Quem viu o vídeo do Captive viu que eu anotei as coisas na própria HQ. Só que aqui não vai rolar isso. Tiro a Xerox da ficha que tá aqui no fundo. Eu não vou mostrar a ficha da Judy, que senão eu já vou dar spoiler do jogo. Se você jogar com a Judy, você vai ter que anotar os equipamentos que você pegou. Tem um esquema bem bacana de interação com o cenário que não tinha no Captive. Você vai encontrar aliados que vão te dar poderes especiais. Se você jogar com o Ben, que é o zumbi, você vai ter que anotar as coisas que ele tá comendo, né? Dos seres humanos que eles estão atacando e pegando. Porque cada tipo de órgão que ele come vai te dar um poder especial durante o jogo. Isso é bem maneiro. Qual é a minha dica pra quem comprou os zumbis e quer jogar? Além de tirar a Xerox lá de trás pra ficar mais fácil o acesso, eu recomendo a você que você leia com muita calma as regras do personagem que você foi escolher jogar. Não tenta aprender a regra dos dois de uma vez, porque é muita coisa, cara. Se liga, isso aqui é tudo de texto, cara. Tudo isso aqui é texto pra você poder aprender a jogar com o zumbi. E aqui os textos pra você jogar com a Judy. Então tenha calma, leia a regra direitinho, entenda. Porque eu cometi erros aqui, porque a Judy, ela não pode seguir os números vermelhos. Só quando você jogar com o zumbi que você vai poder ir nos números vermelhos. E eu perdi uma corrida por causa disso, porque eu entrei num número vermelho e vi que não tava fazendo muito sentido. Voltei lá pra ler as regras e descobri que eu não podia ter entrado ali. A minha outra dica é o seguinte. No vídeo do Captive, eu disse que eu joguei o jogo enquanto eu tava viajando a trabalho. Então eu jogava enquanto tava esperando o voo na sala de embarque. Seguia os numerozinhos, morria, voltava, estourava o tempo, porque no Captive você tinha que correr contra o tempo, senão sua filha morria. E era de boa, não tinha muito o que ficar pensando. Por mais que a história fosse bem densa, né, era complicado você administrar aquilo, era um tema meio pesado. O jogo fluía legal. No zumbi você tem que prestar mais atenção, são mais opções, a interação com o cenário é maior. Então eu acho difícil você conseguir jogá-lo num lugar barulhento, ou que você tem que ficar prestando atenção em outra coisa. Eu dediquei uma tarde inteira jogando ele no silêncio do meu quarto. Agora o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota pra ele vai ser 7,5 igual do Captive. Ele poderia até ganhar um 8, mas vai ganhar um 7,5 por quê? Eu achei ele muito complicado pro que ele te vende. A ideia que eu tenho é que esse tipo de jogo é pra você jogar descompromissado, num horário livre, onde você ao invés de for ler um livro, pega ele pra poder jogar e se distrair. Só que com a quantidade de regras que tem aqui, é um lance de jogar com os dois personagens, de você ter que anotar um monte de coisa. Aqui no final tem um monte de coisinhas aqui atrás, que são itens que você pega, que são aliados que você vai interagir. Então ele te cobra muita atenção pro que você espera desse tipo de jogo. Eu gostei muito dele, mas isso meio que me quebrou, porque eu pensei que eu fosse poder jogar ali, distraído, tranquilinho, e ele me pediu mais atenção do que eu tinha pra dar no momento. Só que tirando isso, pra mim, o zumbi é melhor do que o Captive. A interação com o cenário, o lance dos aliados, os finais diferentes. Mas aqui eu consegui ver que tem pelo menos três finais diferentes pra cada personagem. E tem finais dependendo do seu nível de experiência, isso é bem bacana. Com a Jude, que é a humana, eu consegui ver dois finais. Com o zumbi, eu só vi um final, que foi meio deprimente pra um zumbi, né? O cara acabou meio mal. Mas enfim, é bem interessante ter esse lance de finais diferentes pra você continuar jogando e poder chegar em outros objetivos. Então se você curte o Captive, se você curte o livro-jogo, e quer entrar nesse mundinho de RPG de uma maneira simples jogando esses HQs, zumbis é obrigação na sua coleção. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer o pessoal da Play Easy que apoiou esse vídeo. Curte e compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Um forte abraço e valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON